Olá amigos do canal Luz da Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Por favor inscrevam-se, apoiem o canal através da sua inscrição, dos comentários e likes. Desde já agradeço, juntos somos mais fortes. Ensinamento de Meishu Sama, princípio do jurei, primeira parte. Creio que o princípio do jurei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem, dada a limitação da educação que receberam. Isso é inevitável, uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem, ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos invariavelmente que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que se não tivesse sido crucificado Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida. Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvida em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior, dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio a grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios do mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado, explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em face da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vão incrementar o avanço da cultura espiritual, e com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir o mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa igreja, por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização, ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nesta vida. Vou explicar o princípio do jurei, método pelo qual os fiéis da nossa igreja manifestam milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma a certa distância. Tal ato faz com que os doentes, em estado grave, melhorem rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se, pois, de uma questão completamente fora da lógica da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renomados estudiosos de vários países. E seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século o fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando jureia a doentes que não conseguiram restabelecer-se com o tratamento de especialistas formados à custa de elevadas despesas com estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia, é difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar, ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito feita pela nossa religião não seria possível caso não tivéssemos absoluta certeza disso. Se não possuísse competência para tal, ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que citei, na verdade, para nós, não são milagres, pois possuem fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir. Já que tudo isso está embasado em explicações científicas, vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Extraído do livro Alicéssio do Paraíso, volume 1. Alicéssio do Paraíso, Alicéssio do Paraíso, volume 1. Alicéssio do Paraíso, volume 1. Alicéssio do Paraíso, volume 1. Alicéssio do Paraíso, volume 1.